Chafariz. O chafariz tem papel fundamental na decoração, trazendo paz e tranquilidade ao espaço, embelezando e valorizando o ambiente. Energiza, inspira e faz relaxar. É o melhor remédio para uma vida harmoniosa e saudável. O ritmo energético da água ameniza e equilibra o ambiente, além de atrair prosperidade e riqueza. Música